O tempo fechou no ABC. Jogadores alvinegros se reuniram ontem com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Norte, Felipe Augusto Leite, e decidiram paralisar as atividades. A greve dos jogadores ameaça a partida do próximo sábado contra Londrina. A decisão foi tomada em assembleia entre os jogadores e anunciada durante coletiva de imprensa. Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol Profissionais do Estado do Rio Grande do Norte, Felipe Augusto, informou que o clube terá o prazo de 48 horas para quitar os salários atrasados ou apresentar uma proposta de pagamento. Caso contrário, os jogadores não irão participar do jogo contra Londrina, que está marcado para o próximo sábado no Frasqueirão. A situação chegou à insustentabilidade e foi feita uma assembleia extraordinária no sindicato e a categoria toda, por unanimidade, resolveu paralisar as atividades e notificar o clube para que em 48 horas tome uma posição para resolver esse problema muito sério. E é nesse prazo que vamos aguardar ver se tem uma solução. Senão, as atividades continuam paralisadas, inclusive os jogos. Segundo Felipe, alguns jogadores estão com salários atrasados desde junho e outros não receberam desde julho. A grave crise financeira enfrentada pelo ABC não prejudicou apenas o pagamento de salário dos jogadores. Outros benefícios, como FGTS, INSS e auxílio moradia, também estão atrasados. Além disso, os jogadores não receberam as premiações do Campeonato Potiguar e nem da Copa do Brasil. Alguns atletas chegaram a relatar que estão sendo ameaçados de despejo e que a diretoria não apresenta qualquer solução. A situação está ruim e pode piorar. Caso não haja diálogo por parte do clube, os atletas autorizaram o sindicato a representar uma ação civil pública junto ao Ministério do Trabalho, com o objetivo de requerer um pedido de rescisão contratual coletiva. A Assembleia hoje decidiu que, acaso o clube não dê uma resposta satisfatória para esse atraso reiterado de salários, eles já autorizaram o sindicato dos atletas, o SAFERN, a entrar com a ação civil pública requerendo não só as verbas trabalhistas que são devidas durante todo o contrato, vários até desde o ano passado, mas também a rescisão dos contratos. Obrigado. Obrigado.